Questão número 6 da prova de português do concurso para o cargo de professor A da Prefeitura de Macaé realizada em 2024. Uma questão muito tranquila, porém com uma, não vou dizer uma pegadinha, mas uma observação muito importante, crucial, para conseguir resolver. O enunciado pergunta assim, assinale a frase em que a forma sublinhada deve ser considerada um numeral e não um artigo indefinido. Isso porque ele trata da palavra uma. Ele inicia com a seguinte afirmação. Na frase uma noite, trabalhava eu no silêncio do meu gabinete, o vocábulo uma é um artigo indefinido, que possui a mesma forma do numeral cardinal. Então uma pode ser um numeral cardinal e pode ser um artigo indefinido. Como saber quando na frase ele é um numeral e ele é um artigo? Bem, a principal diferença é que o artigo indefinido é possível de ser trocado por um pronome indefinido. Você consegue colocar algum certo, determinado, palavras que dão a ideia de indefinição. Já o numeral, um ou uma, ele apresenta em seu contexto palavras com ideia de quantidade. Ele vem relacionado a palavras com ideia de quantidade. Vamos ver então aí na letra A. Um problema bem definido é um problema meio resolvido. Um problema definido é algum problema meio resolvido. Então a gente consegue trocar na letra A esse um pela palavra algum, pelo pronome indefinido algum. Na letra B. O escritor é um arquipélago de si mesmo. O escritor é um certo arquipélago de si mesmo. Então indefinição também, artigo indefinido, tanto na A quanto na B. Letra C. Como você poderia viver eternamente olhando para uma porta sem abri-la, para certa porta sem abri-la? Pronome, artigo indefinido. Letra D. A relutância em largar as coisas infantis pode ser um requisito do gênio, pode ser algum requisito do gênio. Artigo indefinido. E letra E. Só há um. Repara que na letra E temos aí esse advérbio só. Advérbio que dá uma ideia de quantidade. Posso trocar por apenas. Apenas há um. Ou seja, uma quantidade. Um caminho para se ficar rico. Apenas poderia colocar dois. Só há dois caminhos. Só há três caminhos. O interessante é notar que o contexto apresenta essa palavra com ideia de quantidade, que é o só. Dá para trocar por apenas. Então, resposta a letra E. Compartilha, curte aí, manda para os seus amigos, se inscreve no canal. E a gente se vê aí na próxima questão. Grande abraço, fica com Deus. Bons estudos. Bons estudos. Legenda Adriana Zanotto